A sexta edição da Feijoada do Bem ocorreu no dia 6 de julho, organizada pela União das Cooperativas de Pato Branco em celebração ao Dia de Cooperar, conhecido como Dia C. O evento foi realizado na Sociedade Rural de Pato Branco e contou com a participação de mais de 30 voluntários de 10 cooperativas. A ação arrecadou mais de 32 mil reais, destinados a instituições sem fins lucrativos da cidade. Um evento muito positivo, um evento que agrega muito para a cidade, e, em geral, as cooperativas ficam muito felizes em apoiar e estar presentes nesse momento. Essa é a essência do cooperativismo, o que a gente chama de círculo virtuoso, porque a gente busca resultados, assim como qualquer organização, porém os resultados ficam na comunidade. E a maneira como elas ficam na comunidade são por meio, principalmente, dos nossos programas. E o Dia C é um dia muito importante porque ele faz essa conexão entre as diferentes cooperativas que têm esse mesmo propósito. É onde a gente une forças, então, em prol da comunidade. E a Feijoada do Bem é a maneira como a gente materializou, então, o significado desse dia para as cooperativas. O montante arrecadado foi entregue às instituições em uma cerimônia simbólica, realizada no auditório da Unimed de Pato Branco. No total, sete entidades que realizam trabalhos assistenciais do município de Pato Branco receberam os valores, que serão aplicados em seus respectivos projetos. Entre as entidades beneficiadas, a Fundabem receberá recursos que serão utilizados para a reforma do banheiro da instituição. Esse valor de 5 mil, ele vai contribuir para as reformas dos banheiros. Então, a gente está planejando de várias formas, vindo de vários lugares os recursos, porque é um valor um pouco alto para a gente reformar os banheiros. Então, são os banheiros das crianças, que é na parte da primeira sede ali da Fundabem, não os do ginásio, que a gente vai estar criando acessibilidade. Com esse recurso em si, a gente vai estar comprando cubas, acessórios, metais, uma parte para estar colocando nessa nova reforma. Então, é nesse formato que vai contribuir com a reforma dos banheiros. O projeto Jojocas aplicará o valor recebido na reforma da cozinha da entidade. Nós tivemos que reformar toda a nossa cozinha, e o valor foi em gás encanado, que nós tivemos que refazer toda a nossa tubulação, a compra, a aquisição de um forno industrial, e na coifa. Então, foi de grande valia, porque hoje a gente está com 125 crianças dia. Então, tem alimentação de manhã, alimentação à tarde. E a gente sofria muito com fogãozinho, com... Enfim, a gente teve que reformar toda a nossa cozinha, né? Para as instituições, os recursos são fundamentais para o desenvolvimento de projetos e a manutenção de suas atividades. A gente agradece, primeiramente, o dia C, entre todas as cooperativas, que dê um pouquinho para cada um, né? Acredito que faz a diferença, com toda certeza, e contribui para que a gente crie novos projetos e crie novas expectativas para as fundações e para as instituições.